Na aventura de hoje, o bebê Hulk vai acabar explodindo a coleção de motos super legais do Homem-Aranha. Sendo assim, o Homem-Aranha vai querer se vingar da família Hulk e vai atrás do incrível Hulk. O que vai acontecer nesse Hulk? Caraca! Uhul! Papai! Fala, filhão! Eu acabei de terminar a coleção de motos super raras! Moto rara, papai! Eu posso dar uma volta em uma? Claro que não, sua peste! Você não pode nem encostar nessas motos porque elas são motos super raras e valem mais do que a sua vida, tá me entendendo? Meu Deus, papai! Pra que agressão? Eu gostei dessa daqui que parece um triciclo! Ela parece um triciclo? Não, ela é um triciclo! Filho, desce dela! Desce agora dessa moto! Tá bom, papai! Ai, meu Deus do céu! Como o senhor é? Como que eu posso dizer? Você é... Nejoso! Olha só, filho! Ninguém pode encostar e nem relar um dedo nessas motos porque essa coleção é a maior coleção de motos da América Latina! E se alguém encostar nela, pode ser que a minha coleção perca valor de mercado e eu não seja um bom colecionador! Eu já vi esse papo de maior loja da América Latina e eu fiquei sabendo que a minha casa era maior que esse dessa loja! Sim! E olha só! A sua casa tem 40 e poucos metros quadrados, filho! Tá bom, mulher migueleira! Só pra vender! Olha, tá bom, papai! Não vai encostar! Vou fazer meu trabalho de casa da tarde com o bebê Roque! Sério? Ah! Que bom! Você está... Você está muito dedicado à escola e isso me deixa um pouco suspeito porque você nunca gostou de estudar! Ah, eu vou estudar agora! Eu sou louco por estudar! Eu vou estudar debaixo dessa árvore! Vou espioná-lo! Ele não vai me ver! Deixa eu ver se ele vai pegar o telefone e falar com alguma gatinha! Calma, calma, calma! Acho que eu vi meu pai no zão minha! Acho que eu vi meu pai no zão minha! Ah! 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 Ai, bebê Roque! Fala, meu amigão! Oh, parceirão! Olha aqui, eu preciso que você venha aqui em casa pra eu te mostrar uma mega coleção de motos! Ah, vai pro inferno! Eu não quero ficar vendo motos, eu não sou otário! Ah, mas é a coleção do mundo! Então tá bom, fica aí na casa! Não, 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 não! Tô brincando! Tô brincando! Tô brincando! Eu joguei com ele como eu jogo com elas! Logo ele vai aqui e vem comer na minha mão! Agora eu vou ver! 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 Eu tô indo aí ver essa coleção de motos porque meu papai Roque tá muito irritado aqui! Ele tá muito testosterona e ele tá bom ladrão aqui! Destruindo tudo! Né, papai? Calma, Roque! Roque esmaga! Olha aí, bebê! Ele chamou o bebê Hulk para ver a minha coleção! Ai, marginalzinho de meia tigela! Galera, que doideira é essa que tá acontecendo aqui? Ah, eu não tô entendendo esse mundo não! Parece que... Ai, pessoal! Olha só, pessoal! Vai deixando o seu joinha e bora ver o que vai rolar! Eu fiquei sabendo aí que essa coleção está prestes a ser ameaçada pelo... Bebê Hulk! Ai, meu pai! Galera, a cada minuto que passa, a vida fica mais complicada, velho! Fica mais difícil viver nesse mundo do GTA V! Essa criançada só querendo destruir moto! Eu tô ficando bolado! Eu tô ficando bolado porque a falta de respeito tá tremenda por aqui! Então, olha só! Respeite sempre os seus pais, tá? Vamos ver o que vai rolar aí! Ai, aquele biguete daquele bebê alenha me chamou pra ir ali! Nossa, pena que ele tá longe! Ai, eu pegar meu... O quê? Eu vou ali! Ele falou que o pai dele é uma coleção maneira de moto! Hum... Eu quero só ver! Eu tenho inveja de quem tem mais do que eu! Eu sou desgraçadinha! Eu vou explodir essas motos todas porque ninguém pode ser melhor que eu! E se alguém for, eu fico puto! Porque eu sou invejoso! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Calma, bebê Luque! O que é isso? Porque é grande, rapaz! Você me chamou pra vir aqui, então eu quero logo ver a coleção de moto do seu pai pra ver se ela é boa mesmo, né? Caraca, deixa eu ver que hora é isso, rapaz! Nossa, você veio muito rápido, porém acho que já tava aqui! E aí, seu fiquete! Ai, para! Nossa! Essa fraldinha roda! Olha só! Eu estava ali na esquina! E aí eu cheguei rápido! Ah, entendi! Mas você pode usar a roda! Eu só tô brincando com o meme da Marisa! Ah, tá! Ei, ei! Tá, olha a coleção de moto do meu pai! Eu tenho que cuidar pra ele não ver porque ele é muito ciumento! Ai, ai! Olha que coleção merda, hein! Odiei! Muito ruim! E essa fraldinha de Satanás aí! Ai, ai! Odeio! Eu cheguei no meio que ele... Nossa! Odiei essas motos! Moto de pobre, ó! Moto de pobre! Eu não vi nenhuma! Moto de pobre! Moto de pobre! Moto de pobre! Rui, ruim, ruim! Eu preferi um Jetta! No lugar de todas essas motos! Meu papai falou que essas motos são as mais caras da América Latina! É, moto de pobre! Moto de pobre! Tá entendendo? Ih, rapaz! Odiei! Eu tô ficando preocupado! Muito popular! Moto popular! Ah, tudo isso quer dizer que todo mundo tem! Só que não encosta nelas, viu? Toma aqui que eu vou fazer com essas merdas, essas motos lixo, ó! Olha só que eu faço com esse lixo aí de se eu parar! Toma, desgraçado! Você expandiu tudo! Meu papai tá ali, é melhor a gente correr! Eu vou matar ele também! Não! Meu Deus, não, não! Ele tá... Meu Deus, ele tá... Ele tá agulizando no chão! Papai, você vai... Meu Deus! Corre! 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 Corre muito mais! Ah, perfeito! Agora eu vou fugir pra eu morrer! Invejoso, sai do meu pé! Sai pra lá! Né, galera? Parece que o bebê Hulk é muito invejoso, né? E ele acabou explodindo as motos do Homem-Aranha! E eram motos super legais! Mas mesmo assim, ele fez questão de desmerecer a conquista do outro! Isso é muito errado! Então não faça isso, pessoal! Não seja invejoso! Porque se você for invejoso, você é um bosta! Então olha só, bora ver o que vai rolar! Eu fiquei sabendo que essa vingança vai acabar mal! Porque o Homem-Aranha vai querer se vingar da vingança! E ele vai acabar tendo uma treta com o Hulk! Hum, bora ver se tem! Ai, filhas da... Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa explosiva que eu tenho! E eu vou postar no Insta tudo o que eles andam fazendo! Exatamente! E daí, eu vou matar! Eu vou me vingar! Eu vou derrotar o incrível Hulk! O pai daquele pestinha! Isso é... Ah, moto Hulk quebrar! Ximbica velha quebrar no meio da estrada! Ah, odeio essa moto! Odeio quem tem várias motos também! Ah, é porque vida de Hulk não ter uma moto rápida! Hulk querer fazer super entregas! Ah, e conquistar garotas! Só que com essa motinha, Hulk não conquistar ninguém! Ah, é porque... Ah, é porque você bateu no meu filho um dia! Seu filho é um desgraçado! Ele explodiu minha coleção de motos da América Latina! E eu vou perder o campeonato de colecionadores, seu praga! Toma aqui da... Toma! Seu lixo! Não, 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 não! Toma, 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 toma! Toma Hulk! Toma, vou te matar Hulk! Ah, não, não, não! Não vai me matar Hulk ser forte! Hulk ser forte forte! Toma! Seu lixo! Seu... Boiola! Seu boiola! Boiola, João! Mas como é que é? Minha arena tá ficando intoxicado! Mas eu te odeio! Eu quero te matar! Toma! Vou usar tua fraqueza agora! Extintor de incêndio 2000! Não, 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 não! Volta aqui! Tá correndo pra onde? Tá correndo pra onde? Vai! Essa é a fraqueza do Hulk! Morreu, seu arrombado? Yes! Eu consegui! Opa, calma aí! Yes! Tchau, seu lixo! Uou! Parece que o Homem-Aranha se saiu bem nessa! Valeu, galera! Obrigado, mas eu te odeio! Eu quero te matar! Toma! Vou usar tua fraqueza agora! Extintor de incêndio 2000! Não, 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 não! Volta aqui! Tá correndo pra onde? Tá correndo pra onde? Vai! Uau! Essa é a fraqueza do Hulk! Morreu, seu arrombado? Yes! Eu consegui! Opa, calma aí! Yes! Tchau, seu lixo! Uou! Parece que o Homem-Aranha se saiu bem nessa! Valeu, galera!